De todos os temores que livrou o Senhor Deus De todos os temores que livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus o todo tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem De todos os temores que livrou o Senhor Deus De todos os temores que livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores que livrou o Senhor Deus De todos os temores que livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face e alegrai-vos E o vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz que livrou o Senhor Deus Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia De todos os temores que livrou o Senhor Deus De todos os temores que livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salva Provai a sua face e alegria Provai e fede com suave o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio De todos os temores que livrou o Senhor Deus De todos os temores que livrou o Senhor Deus